A Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio, sob o comando do delegado Marcelo Hessem, obteve sucesso em cumprir o mandado de prisão ao último suspeito de integrar uma organização criminosa que atuava em furtos com arrombamentos e explosões de caixas eletrônicos de agências bancárias de Porto Velho. O suspeito que aparece nas imagens, identificado como Héctor, de 21 anos, foi ouvido na Delegacia e depois encaminhado ao Complexo Prisional da Capital. A Operação TNT Prime foi deflagrada no último dia 15 do mês passado, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em praticar furtos em agências bancárias e caixas eletrônicos. As ações criminosas eram comandadas por presos e recolhidos na Casa de Detenção José Mariano Alves da Silva, ou Uso Branco. Os policiais civis da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio realizaram intensas investigações e conseguiram indicar os membros da organização criminosa. Segundo informações repassadas à nossa equipe de reportagem, a quadrilha também está envolvida com outros crimes, como o tráfico de drogas, roubos, posses de armas de fogo, entre outros. E ressalta também que os investigados possuem vínculo com facções criminosas. A reportagem é de Alex Fontes para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem retoques.